É notícia em dois minutos. O Brasil registrou uma queda de 3,49% no número de focos de queimadas entre janeiro e julho de 2022, em comparação ao mesmo período do ano passado. O levantamento, realizado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, envolve os biomas Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Pampa. As exportações de carne de frango tendem a crescer 6% e podem atingir um novo recorde neste ano, ultrapassando 4,7 milhões de toneladas, como aponta a atualização do quadro de suprimento de carnes, atualizado nesta semana pela Conab. A Companhia Nacional de Abastecimento também é esperado um aumento para os embarques de carne bovina na ordem de 15%, sendo estimado em 2,8 milhões de toneladas. Já o mercado de suínos apresenta uma desaceleração, principalmente pelo mercado chinês que vem recuperando paulatinamente sua produção. Com isso, as exportações apontam para uma ligeira queda, de aproximadamente 2%. O Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira a sanção presidencial ao projeto de lei que amplia a margem de crédito consignado. A nova lei define em 40% a margem consignável de empregados seletistas, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos. A lei que está sendo sancionada teve origem na medida provisória editada em 17 de março deste ano. Outras informações no site in.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu. É notícia em dois minutos.